Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Predalo, tudo bem com vocês? Eu sou Gilmar Pereira e estou muito feliz galera, porque atingimos a marca de 550 inscritos. Muito feliz mesmo, porque no primeiro vídeo que eu lancei nesse canal, não tinha tanta expectativa, conseguiria atrair a atenção de tantas pessoas e hoje são 550 pessoas inscritas, interessadas no assunto, nos conteúdos desse canal. Muito obrigado a você, só tenho a agradecer e pedir também que você continue apoiando nosso trabalho aqui, se esse vídeo te interessa, compartilha com teus amigos, compartilha aí no teu grupo de WhatsApp, no teu ciclo de amigos. E você que caiu de paraquedas aqui, está assistindo pela primeira vez, não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada, mas a tua simples inscrição, um curtinho, um comentário, fortalece muito nosso trabalho. Ajuda a divulgar aqui e nos motiva a fazer mais vídeos e trazer mais conteúdo para vocês. Galera, eu quero falar para vocês o seguinte, quando a gente compra quadro da China, normalmente você compra quadro com algum componente e esses componentes, me levantou uma dúvida, será que tem garantia? Tem garantia dos componentes que acompanham no quadro? Normalmente o quadro a gente sabe que tem garantia de dois anos, a maioria tem dois anos de garantia, mas os componentes... Eu tive problema com o choque DNM, que foi comprado junto com o quadro da Lex, e esse choque apresentou um problema, soltando ali o guarda-pó, a borrachinha de vedação, tem vídeo no canal aí se você quiser dar uma olhada, é um short, um short, um vídeo curtinho, e relatando o problema que eu tive com esse choque da DNM. E aí no momento que eu tive esse problema, acionei, acionei a garantia, não sabia que tinha garantia, mas busquei informação com o vendedor, o vendedor é o da Lex, o oficial do AliExpress, e no mesmo momento que eu mandei mensagem lá, dois dias depois, os vendedores lá, a equipe me atendeu super bem, super bem, me atendeu super bem, muito prestativos, me pediu que mandasse foto, vídeo, números de série do choque, assim foi feito, tá? Essa transação aí de conversa, levou pelo menos 15 dias até finalizar a conversa, quando ele resolveu, viu que tinha uns vídeos, viu que realmente apresentava um problema, ele me pediu um pouco de paciência, que ele iria resolver com a fábrica, a fábrica DNM, e que estaria resolvendo o meu problema, estaria enviando o choque, tá? Ou me dando uma resposta definitivamente, tá? Aí passou um mês lá, depois passou um mês, um mês depois aproximadamente, e aí ele respondeu dizendo que estava enviando o choque novo pra mim, só precisava pagar um código postal, no caso pagar um frete de 10 centavos, 10 centavos de reais mesmo, foi 1 centavo de dólar, 2 centavos de dólar aproximadamente ali, deu 10 centavos em reais, eu vou passar algumas telas aí, do início da conversa aqui do AliExpress, e o tempo que demorou pra chegar, tá? Então assim, em março eu tive, apresentou o problema, né? Lembrando que em março eu já tinha pelo menos 6 meses utilizando esse choque, ele apresentou o problema, e hoje chegou aqui, por isso eu tô gravando esse vídeo rapidinho pra vocês, chegou aqui em minha casa, o choque da DNM aqui, mandou esse pacote, com as buchinhas também, veio o choque, veio as buchas, tá aqui, e o vendedor prontamente mandou pra mim, cara, eu tô muito feliz, porque fico super tranquilo saber que a gente compra da China e tem um bom pós-venda, que às vezes até aqui no Brasil a gente não tem um pós-venda digno, né? Você compra em loja presencial ali, e as pessoas, as bike shops, alguns atendentes ali, não são todos, né? Pra ser justo, não são todos, mas não te dá um bom atendimento pós-venda, principalmente componentes, tá? Principalmente componentes. Então assim, galera, você vai comprar, teve problema algum componente da sua bicicleta, consulta o vendedor pra saber se tem possibilidade de estar resolvendo, se tem garantia, se tá dentro do prazo ainda, e ele pode ir lá, te ajudar de repente, fazer o que fez comigo, que trocar, simplesmente trocar pra você, e receber um novo, e você não sair no prejuízo, ok? Então assim, componente de bicicleta, pelo menos com a minha experiência aqui, comprando com o vendedor oficial da Lexon Store, na AliExpress, me deu a garantia, trocou uma peça pra mim, sem problema nenhum, não vou me cansar de indicar esses caras, tá? Eu tenho planos pra minha bicicleta de usar um choque da RockShox, ou do DT Suiz, não resolvi ainda, porque também são muito caros, custa três vezes mais do que um desses, isso aqui custa na média de 500 reais, um da RockShox custa 1.500, 1.480, é a média de preço dele. E a manutenção de RockShox custa o preço, praticamente o preço de um entendesse aqui, então acaba sendo um custo-benefício pelo preço, né? Acaba sendo um custo-benefício. Vou seguir a dica aí de um inscrito do canal, que me disse que o ideal é esse choque aqui, é você utilizar e sempre tá dando uma lubrificada com siliconezinho, spray e tá, tá. Passa um silicone spray pra utilizar pra essa borracha não sair novamente, essa borracha de guarda-pós, de vedação aqui. Ok, galera? Então, obrigado mais uma vez por você acompanhar o canal, e continua compartilhando, continua curtindo aí, comentando, qualquer dúvida, tô disponível aí pra responder, ok? Um abraço pra vocês, obrigado por assistir, por acompanhar, e até o próximo vídeo! O que você acendeu, pai? Esse aqui é a Liz, minha filha. O que você acendeu? Vem cá, dá um oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Siga o canal. Siga o canal. Curte e compartilha. Curte e compartilha. Quem é que tá falando, pai? Cade de gente. Eu quero... Tá aqui. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Olá, galera. É o seguinte com vocês. Essa aqui é a Iz e a Liz, são minhas filhas gêmeas, estão 3 anos. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Fala aí, curta e compartilha. Curta e compartilha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí